Música Olá, bem-vindo a cidade que é tudo de bom. Nós do São Paulo Convention, Indivisitor de Biro e Visite São Paulo, desejamos a você um bom estado em nossa cidade. Aproveite, acesse o site visitesaopaulo.com e descubra tudo que a cidade pode lhe oferecer. Entretenimento, gastronomia, cultura, lazer, museus, enfim, acesse. Ou interaja também através das redes sociais do São Paulo é Tudo de Bom. O São Paulo Convention, Indivisitor de Biro, agradece também a sua contribuição pelo Runtex. É através dessa contribuição que a nossa entidade privada trabalha para o desenvolvimento do destino e para capacitar as pessoas para receber você cada vez melhor. Desejamos uma boa semana e bons negócios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto